Mas nós vamos com a repórter que não para. A Gorete Santos vai falar pra nós sobre a integração do transporte público entre a cidade de Teresina e a cidade de Timon. Vai ser agora uma tarifa só para as empresas que servem aos dois municípios? Como é que vai funcionar isso? Gorete Santos, a repórter em ação. Aliás, a repórter que não para. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Esse é o desejo dos usuários do sistema de transporte público aqui da cidade de Timon. Mas a solenidade de hoje, onde foi assinado um protocolo de intenções entre os dois municípios, ainda não é uma garantia de que isso vai acontecer. Esse é só o primeiro passo para a integração do sistema de transporte público urbano entre os dois municípios. A gente vai conversar com o superintendente da S-Trans, Carlos Daniel, que está aqui comigo, pode trazer mais informações de como é que vai funcionar essa parceria, as próximas etapas também. Esse é só o pontapé inicial para a integração desse sistema, mas muita coisa ainda deve acontecer para que isso, de fato, possa se realizar. Quais que seriam os próximos procedimentos? Boa tarde. Boa tarde. Esse consórcio, a formalização desse consórcio, vai daqui, vai imediatamente, né, vai ser enviado pelos prefeitos municipais de Terezinha e Timon para as suas câmaras de vereadores. Todas as duas câmaras de Terezinha e de Timon. Onde deverá ser analisado e votado, feita uma votação, para aprovar ou não. Aprovado esse consórcio, nós teremos o próximo passo, criar a estrutura de empresa, né, do consórcio. Dessa empresa será levada a NTT para a avaliação e aprovação desse consórcio. Ou seja, isso significa que hoje os ônibus do município de Timon, eles estão circulando na cidade de Terezinha de forma irregular? Não estaria regulamentada essa parceria? Não, o que ocorre é que a regulamentação dentro do município de Terezinha, quem tem que regulamentar é o município. Então, a NTT só autoriza os ônibus de Timon saírem de Timon para um ponto fixo em Terezinha. E esses ônibus não podem, de fato, parar nas paradas de ônibus. Visto que em Terezinha existe um processo de licitação que foi feita a abertura e foi dado às empresas que ganharam as licitações o direito de usar as paradas de Terezinha. Então, esse transporte é feito numa quiescência da Prefeitura de Terezinha, que aceita esse transporte de Terezinha para Timon. Somente com o consórcio, que é através da NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que poderá ser regulamentado esse transporte de Terezinha para Timon. Quero agradecer, então, ao superintendente da ESC Trans, Carlos Daniel, pelas informações. Ele falava também, Amadeu, que a respeito desse questionamento, se os usuários da Kitimon vão ter direito, no caso, a gratuidade, uma segunda passagem depois dessa integração, isso tem que ser avaliado em relação aos custos e todo o funcionamento do sistema para que, de fato, isso possa vir a acontecer. Então, portanto, não há ainda nenhuma definição sobre isso. Amadeu.